Divisa de Fogo Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de Fogo, sapato de fogo, olha o renouco Mas desceu o Miguel, arcanjo de guerra lá do céu Divisa de Fogo, Varão de Guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de Fogo, Varão de Guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de Fogo, Varão de Guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de Fogo, Varão de Guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Foi no quartel-general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olho em juízo, você vai contemplar Mas desceu o varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho de novo Mas desceu o Miguel, arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir E um anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Me dá a minha bênção pra depois subir Me dá a minha bênção pra depois subir Eu disse vem cá, vem cá Vem ver Vem cá Meu Jesus está preparando uma bênção pra você Eu disse vem cá, vem cá Na palma da mão Chega mais pra Cristo, meu povo E o que é isso? Vem ver Meu Jesus está preparando uma bênção pra você Meu Jesus está preparando Olha o telefone do céu O telefone do céu Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora A igreja vai ter que descer na rolaria de Deus A igreja vai ter que descer na rolaria de Deus Chega mais, vai ter que descer na rolaria de Deus A igreja vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo A igreja vai ter que descer na olaria de Deus E o chefe a mais vai ter que descer na olaria de Deus E a igreja vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo Glória a Deus!